Sou eu, cunhadão. Sou eu, cunhadão. Meu amor, você não vai nem sentir que ele tá em casa. Meu irmão come e dorme da p... Eu acho que ele tem aversão ao sol, sinceramente. Bernardinho, você precisa botar na sua cabeça que meu irmão, ele tem esse lado dark. Qual foi o seu país favorito, tio? Romênia, com certeza. Eita, p... Que é isso, bicha? Uma nova doença tem entregado os médicos do Rio. Pessoas com baixa quantidade de sangue. Meu cunhado é um vampiro. Você tá maluco? Por que ele nunca aparece durante o dia, hã? Ele mora... Eita! Ninguém vai acreditar em você, somos muito, muito, muito estúpidos. Você acredita em mim? Claro, ué. Por quê? Deixa pra lá. Eu sei que o Greg é um vampiro. A gente precisa bolar um plano. Que diz que Cruz mata vampiro. O que eu falei que a gente vai fazer uma festa de Halloween? Adorei a Hebe. Eu entendo, não? A Hebe, não. Parece, você não vem com a gente? Ele perguntou se aceita sangue, senhor. Qual é a safra, hein? É AB positivo? A gente precisa procurar o chefão da parada. Enquanto eu viver, todos vocês vivem. Peguem esses idiotas. Que foi que Mirna viu você, hein? Cunhado, a gente não escolhe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto